11 horas e 27 minutos, olha, um jovem de 20 anos morreu atropelado por um caminhão em Poços de Caldas. O motorista teria fugido sem prestar socorro. Esse aqui é o jovem, ó, acidentes acontecem. Agora, fugir sem prestar socorro, talvez se tivesse prestado socorro, a vítima não teria morrido. Vamos ver essa história. Põe no ar. O acidente aconteceu na rodovia Geraldo Martins Costa, conhecida como rodovia do contorno em Poços de Caldas. De acordo com a polícia, um jovem de 20 anos foi atropelado e morreu no local. A vítima foi identificada como Luiz Pereira. O motorista de um carro contou aos militares que seguia sentido Águas da Prata quando percebeu que a vítima estava a pé, gesticulava e cambaleava as margens da pista. O homem teria reduzido a velocidade, mas em dado momento, o jovem caiu e atingiu o veículo. De acordo com a PM, o homem afirmou que um caminhão passou na sequência, mas o motorista não conseguiu parar e atropelou a vítima. O homem também contou que o motorista desceu do caminhão, mas logo depois foi embora. Ainda de acordo com a polícia, o homem não soube dizer características do caminhão. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML e as causas do acidente são apuradas. O jovem caos do caminhão Tchau.